E no domingo de manhã, o Dili falou que nós deveríamos aprender a ouvir, a treinar a ouvir a voz de Deus. Ele falou pra gente sentar com uma dupla que nós nunca tivéssemos visto antes, que nós não conhecíamos. E eu me sentei com uma menina e ele falou, vocês tem três minutos pra pedir uma palavra de conhecimento do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. E eu pedi, e assim que eu falei amanhã, eu não tive tempo pra pensar, veio o esposo, o casamento e o filho. Eu falei, tá bom, só veio isso na minha mente, então eu vou falar isso pra ela. E eu falei, isso faz sentido pra você? E ela olhou pra minha cara e disse, nossa, eu tô prestes a ficar noiva, só que eu tava com muito medo. E tava em casa pedindo confirmação pra Deus, pra ver se essa pessoa que eu estou namorando é o homem com quem eu tenho que me casar. E eu falei pra ela, Julia, eu ouvi no meu coração que o Espírito Santo disse que você vai casar em breve. E no dia seguinte, no dia seguinte não, no mesmo dia, nós fomos pra rua colocar a parte prática. E nós fomos pra rua evangelizar, fizemos... O Espírito Santo foi nos direcionando, nos levando aos lugares. E Deus mostrou pra gente um boné vermelho e um cruzamento, em frente a um supermercado. E nesse cruzamento tinha um posto de gasolina e todos os frentistas usavam boné vermelho. E nós falamos, nós temos que ir lá. E nós fomos, e quando eu estava indo, eu falei, Espírito Santo, mostra pra gente alguém que precisa de cura. E ele falou assim, procura... Falou pra mim, procura alguém que esteja com o pé machucado. E eu avisei pro pessoal, se vocês virem alguém de muleta, se vocês virem alguém com o pé enfaixado, me avisa. Porque nós temos que orar pela sua pessoa. E nós íamos evangelizar os frentistas, chegamos até o posto. E a gente só entrou na loja de conveniência pra beber uma água, pra comprar uma água ali. E começamos a conversar com os vendedores, espontaneamente. A gente não estava com o intuito de evangelizar eles, até porque eles eram cristãos. Nós ali conhecemos eles e... E eu tinha esquecido já o que o Espírito Santo tinha falado. E então veio, Deus veio, trouxe o meu coração, assim... Pergunta pra eles se eles precisam de uma oração. E eu falei, vocês precisam de uma oração, gente? Vocês estão doentes? Estão enfermos? Aconteceu alguma coisa na vida de vocês? E a mulher que estava atrás do balcão falou assim, meu pé tá machucado. Eu falei, meu Deus do céu. E eu contei pra ela, o Espírito Santo mudou pra procurar alguém com o pé machucado. E eu te encontrei. E ela disse que estava limpando a vidraça da loja, 4 meses atrás. E a vidraça despegou em cima dela. E ela virou o pé, torceu o pé. E o pé dela estava muito inchado. Ela não conseguia andar, nada deu jeito no pé dela. E ela só podia trabalhar sentada atrás do balcão. E eu falei, poxa, Deus mostrou. Deus me mostrou você. Ele falou, vou procurar alguém com o pé machucado. Então senta, estica a perna. Tem outra cadeira aí que a gente vai orar por você. Eu impus as mãos sobre o pé dela. E essa segunda vez, com uma experiência de cura pela segunda vez. Eu impus a mão sobre o pé dela e ordenei que todo o tendão voltasse pro lugar. Que toda a enfermidade fosse repreendida. E quando eu tirei as mãos, o pé dela estava desinchado. Estava igual o outro, o pé saudável. E ela chorando muito. Ela disse, ela falando pro marido dela, amor, meu pé. Olha, eu não tô sentindo mais dor, eu não tô sentindo mais dor. E ela começou a girar o pé assim. E ela começou a andar. E ela não tava sentindo mais dor. E foi uma festa dentro de uma lojinha de conveniência. Gente dando glória a Deus. Gente rindo, gente pulando. E gente agradecendo a Jesus. E tudo que me impressionou foi que Jesus é tão simples. Mas tão poderoso ao mesmo tempo. Tudo ali aconteceu de forma tão suave. De forma tão humilde. E foi algo maravilhoso. E naquele dia nós tivemos outras experiências. Mas essa foi a que o Marino marcou. E isso foi no sábado. Não. E aí Legenda Adriana Zanotto